Música Os vereadores da Comissão de Direitos Humanos se reuniram na manhã desta quinta-feira para dar prosseguimento à pauta de projetos. Três matérias foram apreciadas e aprovadas pelos parlamentares. A primeira, de autoria da ex-vereadora Eudiane Macedo, determina que o município crie o aplicativo SOS Mulher. Um dos objetivos da plataforma é reduzir o número de feminicídios na cidade. Esses aplicativos facilitam, fazem com que as mulheres possam utilizá-lo, denunciar. Tem também a colocação do Disque 180. Então, tudo isso é importante para a gente poder diminuir essas estatísticas de violência contra a mulher. Então, tudo que for para diminuir é super válido. Então, principalmente nesse momento tecnológico que a gente vive, de poder trazer esse aplicativo. Outro projeto aprovado na comissão institui o dia 12 de junho como dia municipal de erradicação do trabalho infantil. A matéria é de autoria da vereadora Júlia Arruda. Essa data já é conhecida mundialmente quando, através da Organização Internacional do Trabalho, desde 2002, instituiu o Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil. E nós que coordenamos aqui a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, recebi essa sugestão do FOCA, que é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, para que, de fato, o município natal tenha o dia municipal, que possa planejar, articular com sua rede de proteção, para que possa fazer campanhas e também atravessar esses grandes desafios que teremos pela frente. Certamente, esse dia 12 de junho de 2021 terá uma preocupação a mais com as consequências, desafios desse momento de pandemia e como erradicar o trabalho infantil aqui no município de Natal. E fica aí o nosso lema, o nosso grito, que lugar de criança é na escola, não é sendo explorada, não é estar sendo explorada no trabalho infantil. Instituir no município de Natal uma campanha permanente de conscientização sobre a importância da doação do leite materno. Esse é o projeto do vereador Preto Aquino. A matéria também foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Foi um debate muito rico. Nós citamos a legislação já existente sobre o tema e eu ressaltei que estive dos dois lados, aquela que já doou o leite e aquela que já recebeu o leite materno. Sei muito bem a importância que tem isso para a vida dos nossos filhos e, claro, a gente deseja que toda a sociedade se aproprie que a gente possa garantir uma informação e que essa informação chegue a todas as mães, esse apoio também psicológico a todas as mães para que se preparem ou para doar ou para entender o momento em que receber a doação também é fundamental para a vida dos seus filhos. Ainda na comissão, os parlamentares foram apresentados ao Programa Estadual de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Participaram por videoconferência Sandra Pequeno, representante da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, e Janine Baltazar, coordenadora-geral do PP-CAM. A comissão já traz encaminhamento em relação à temática e nós, do programa, nos propomos a participar de todas as atividades em relação a essa discussão. É um programa de proteção, há testemunhas e nós teremos, sim, as crianças que precisam desse acolhimento, que a rede funcione, que nós possamos ter, inclusive, políticas complementares de prevenção. Então, a gente conhecer o programa hoje, que já era uma reivindicação antiga da sociedade, é também ter a certeza de que nós vamos atuar junto com essa rede. Hoje, tiramos um encaminhamento que a Comissão de Direitos Humanos fará uma audiência pública mais ampla, trazendo o Ministério Público, Defensoria, Sentas, outros atores que possam fortalecer. Foi o momento de conhecer o programa, mas nós queremos entendê-lo a fundo e contribuir também. Durante a reunião, os vereadores tiveram a ideia de utilizar a TV Câmara como canal de divulgação dos fundos do idoso e da criança e do adolescente. Nós também tiramos hoje, como encaminhamento, solicitar a TV Câmara, a casa, que divulgue o fundo da criança e do adolescente e o fundo da pessoa idosa, para que a arrecadação agora, nesse processo, que ainda tem um tempinho, os próximos dez dias, para que quem for doar, e a partir da sua declaração do imposto de renda, possa fazê-lo para um desses dois fundos que foram e são temas de debate aqui na casa. O calendário da Comissão de Direitos Humanos, ele sempre foi de mesclar audiências públicas, de mesclar com a análise de projetos. Então, acredito que a vereadora Divaneide, presidente desta comissão, vai manter essa mesma postura de poder estar mesclando com projetos, audiências públicas, trazendo a sociedade civil, as instituições, para que a gente possa estar trazendo importantes temas para a casa e também para a casa das pessoas, através do sinal da TV Câmara. Então, a importância de mesclar com visitas, como foi feita durante a legislatura passada, visitas em locais importantes, para que a gente possa acompanhar o trabalho da Prefeitura, possa verificar se tem algo que a gente precisa buscar soluções. Então, essa comissão, ela tem esse papel e é desempenhado com maestria pelos membros dessa comissão. Legenda Adriana Zanotto